Nossa, que programa delicioso! Delicioso! Adorei o programa de hoje. Os assuntos foram riquíssimos, aprendemos bastante. Eu tenho certeza que você aí de casa gostou. E agora vai preparar um suquinho junto comigo, né? O suco de hoje é um suco nutritivo. Como eu disse no início, eu tomei com aquele início de gripe, que eu não vou deixar me pegar. Então olha o suco. Três maçãs, duas cenouras e duas laranjas. Pode subir o som que eu vou começar. Gente, estou adorando o meu suco rápido. Olha lá. Pronto. Espera aí. Fica aqui bonitinho pra gente não fazer meleca. Olha lá, olha lá. Tá acabando, né, diretora? Não tem problema não, vou mandar um beijo pra todo mundo. Ah, eu quero mandar um beijo pro Edson, que adora o Você Bonito e adora a nossa trilha de abertura. Ele é encantado com a nossa trilha. Beijo do coração, viu, Edson? Obrigada pelo carinho. Eu vou experimentar meu suco e vou dedicar a você. Hum, ficou muito bom. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia mesmo, todos os dias. E agora completamos dois meses no ar, graças a você. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho. Amanhã, minha voz estará 100%, prometo, tá? Um beijo, um ótimo dia. Fique agora com Manhã Gazeta. Olga Bonchovani vem aí. Em seguida, Claudete Troiano. Beijo enorme no seu coração e uma ótima segunda-feira pra você.